Música Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Delete Dessa vez é aqui pra gente jogar de Spirit, mas não uma Spirit comum Com a build tudo bonitinho, uma Spirit de Totten Ou uma Spirit com a build padronzeira que eu sempre jogo Bom, estava eu no Facebook navegando aí pelos grupos O pessoal meio que tretando sobre Killer e falando que a Spirit só precisa de Headset Ela só precisa disso daqui Pra você jogar bem de Spirit, você só precisa de um Headset Ou um fone de ouvido, alguma coisa que distingua os lados, direito ou esquerdo Por onde o cara está correndo, não é? Bom, então pensando nisso eu pensei assim, velho Por que o pessoal está falando isso? Que tal eu arriscar fazer uma Spirit e jogar de Spirit só com Headset? Porque muita gente eu vejo dizendo aí Que o Gigão só joga com Strider Que quem joga com Strider não tem moral nenhuma, tá ligado? Eu vejo o pessoal falar muito, o pessoal é hater de Spirit normalmente Bom, então no vídeo de hoje eu vou jogar com Headset apenas Então isso significa o que, Gigão? Significa que eu não vou levar build Eu não vou levar nenhum tipozinho de perk pra me ajudar nada Não vou levar addons E não vou levar nenhum tipo de oferenda, nenhum tipo de mapa Que possa me ajudar um pouco mais, ok? Então a gente vai jogar única e exclusivamente com a Spirit padronzeira Só com o Headset Bom, então eu espero que esse vídeo pegue muitos likes A meta de likes que eu gostaria pra esse vídeo, eu sei que é possível É de 800 a 900 likes, tá? Se der pra bater milão, velho Vamos tentar bater milão nesse videozinho aqui, beleza? Bom, então é isso Bora lá pro videozinho Spirit Headset é nóis Valeu! Ok, vamos lá Será que vai dar bom? Não sei Espero que sim Primeira vez que eu tô pegando Spirit pra jogar depois de anos E eu tô fazendo logo isso Nossa, eu jurei que eu tinha ouvido alguma coisa Ótimo passo Vou ter que concentrar bastante Então se eu não comentar muito, pessoal Me desculpem Ok, eu vi os espaços dela voltando Não tenho barulho de quintilho Mas se eu não me engano Eles estavam nesse gen Não Então eles estavam nesse daqui Pelo menos é o que o cara tava Eu vi a outra correndo lá por trás Eles são um trio, velho Muitas marcas Me confundiram muito Ok, vou ganhar um tempo com isso Ok, era tu que eu queria Tô ouvindo alguém gemer Mas não sabia de onde é que tava vindo, velho Curaram A meta aqui é sair com pelo menos 2 kills, velho Eu consegui, a meta aqui é sair com 2 kills, pelo menos Ok Aí vocês estão de sacanagem, né, velho Dead hard Talvez Tem mais alguém aqui fazendo esse gen Ok, correu Oi Oi Essa mina caiu, ela se matou basicamente Ok O cara não deve ter mais DS Eu vou apostar que ele não tem Ótimo O cara aqui vai pro segundo gancho E eu tenho mais o segundo gancho daquela outra mina Muito bom Ok, mais um gen Consigo fazer essa Hulk voltar em 2 segundos ali Talvez Beleza, o cara se matou Maravilha Ótimo Tem BT Eu vou atrás dessa mina Só pra ver se ela tem BT Hum, ela deu slow vault de novo Não tem problema Gasta logo que tu desce Não tem Tentou baitar um DS Morreu Caraca, sem perk, sem addon, hein, velho 3k, velho Pra cima de um trio Tem addon Sem perk, velho Pera Eu jurei ter ouvido alguma coisa Já vi Vi marcas ali, ó Ah, ela deve estar machucada Ela tem DH? Tem Mas ela não faz test Então ela cai Vamos tentar ir logo em cima dessa feng Ok Também ela não tiver unbreakable GG, né, mano? Acabou o jogo Vou pegar ela só pra ela ter DS E ter mais um Uma chase, vai Não Ok E... O cara não vai dar Kobe Porque como ele é o último cara A entidade já veio vir direto Pra cima dele Ah, tinha um DS só na partida E era do Sensei Ou o cara errou o DS Aquela hora, né, velho Acho que é capaz de ter errado, mano E tinha dois Iron Will, velho Dois Iron Ai, ok Vamos lá, mano Temos um duo aqui Não sei se estão com mais alguém Mas só vi um duo Ok Vou no gerador mais distante Que é o mais provável Opa Tecnicamente eu vi uma respiração Hit free Delícia É o que eu preciso Hum, ela só correu Nice Eu quase que perco ela por um segundo, mano Acho que Um segundo e meio a mais Ela fazia essa janela E eu não conseguiria o hit Hit free Hit free Hit free Acho que eu ainda consegui Engaixar ela, né GG Deu certo Eu consegui duas pessoas Machucadas E ainda consegui O gancho dessa mina Deixa eu ver Deixa eu ver Os caras não se afastaram Tanto Opa Tô ouvindo Peraí Volta no gancho Que o cara vai tentar salvar Seco Poderia segurar o struggle Dessa mina Velho Mas eu tenho um gerador Muito terminado ali Meu poder tinha que voltar Mais rápido Cara Bora Nice Eu ouvi ele voltando Ouvi muito ele voltando Ah, vocês não querem Tancar a hit agora? Beleza Caraca Eu muito ouvi Velho Eu muito ouvi Cara Eu muito ouvi Velho Ok Eu deveria meter pressão Naquele cara Merda Esquece 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 Volta no gancho Eu achei que estaria aberto ali Mas não está Então ele está dando a volta Lá pelo outro lado Ok Eu tenho duas pessoas aqui Vou ignorar a Claudete Que deve estar com o BT Beleza Volta no gancho Volta no gancho Com certeza Vai com o BT Para ela ter dado Aquela gingada Na minha frente Ele é Porque ela queria um hit Eu ouvi ela Cara Só que ela voltou Muito Sem problema Quatro gerador Eu aceito tomar Que eu desce Ok 4G ainda vale a pena Toma Desce Preciso dar um chego Ali Se eles não estão Fazendo aquele gen Eles estão fazendo Só que eles correram Lá para trás da escola Ok Vou só dar uma olhada Aqui para ver Se não tem um cara Escondido aqui Para continuar esse gen Ok Não tem Será que ele sai por aqui Não Vou quebrar esse gen Aqui Eu vou forçar Alguém Vim salvar Alguém vai ter que Vim salvar E me dar um hit Ela conseguiu Ela conseguiu ainda Tunela Claudete Tirar ela do jogo Facilita mais para mim Agora é a hora Que os main survivor Mão no survivor Vão me xingar Para caralho Ela tem DH Morreu O DS já foi usado Menos um na partida É o que eu preciso Valeu Agora volta no gen Eu tenho que fazer tudo Muito rápido Eu estou jogando Sem nada Basicamente Ótimo Tu está exa machucado ainda Dead hard Maravilha Nunca jogue machucado Contra uma spirit Mas vale tu perder tempo Se curando Do que jogar machucado E esse cara Eu acho que está de iron wheel Não tenho certeza Mas eu não ouvi ele gemendo Na hora que ele saiu do gen Vou dar um chego Aqui em cima Fechou Tomou Dead hard Vai gastar check Sempre vou tentar arriscar o hit Maravilha Maravilha Eu acho que tinha né Não tenho certeza Então eles se curaram lá Basicamente todos eles morrem Exceto a coisa né Preciso te tirar do jogo Minha filha Preciso muito te tirar do jogo Essa daqui tem dead hard Eu tenho que lembrar Dead hard Morreu Talvez tenha DS ainda Talvez tenha DS ainda Ok Eles devem ter ido pra check Não Estão se curando em algum lugar Velho Ouvi muito cara Espirito não lupa Espirito da mind game Quase Quase velho Maravilha Tomou Tem que esperar um erro Do survivor Ela jogou certinho Eu joguei certinho Nós temos quatro dead hard Na partida Empurra ela pra lá Ela já gastou o DH dela Ela caiu Basicamente Ok 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 Tá jogando bem Essa mina aqui Velho O foda é que como eu eliminei os caras rápidos Ela tem muita pallet safe Pra fazer Meu Deus Deu meu filho Deu 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 Chega Ok Jogou super bem Cara Meu lag mental Acabou batendo aqui Tá doido Aqui cê manda a hatch Né Então não spawnou aqui Ok GG Partidaça Velho Onde é que deve dar essa hatch Agora Opa Onde é que deve dar essa hatch Tá aqui Ó Ok Acho que é GG Velho Acho que é bem GG Mesmo Hum Ela não deu slow Por que que ela ia dar um slow ali Iron wheel Visse GG Spirit Sem perks Sem addons Uma boa partida Belíssima partida Vem cá E Um abraço Morre no terceiro gancho 31.300 Velho Quase 32k Velho Tô louco Aqueles aqui jogam muito bem Deixa eu ver se ele é BR Ou se ele é Manito Ele é BR Mano Tem 2.740 horas Ok Eu tenho quase 2.000 também Então balanceou bem Bom então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal Já esperava que o Achilles ia jogar muito bem Ele conseguiu me segurar bem ali Eu dei uns bons phases em cima dele Mas ele conseguiu dar um gingado Que bugou o meu cérebro ali Na Chase E jogou muito bem o Achilles A gente jogou então contra 2 Iron wheels 2 Iron wheels 4 Dead Hard 4 DH 3 DS Deixa eu ver Unbreakable Tinha 2 Unbreakables E é isso aí 3 Adrenalina 2 Adrenalina Na verdade né O superquizinho meta do pessoal aí Deu um baita vídeo Galera Se possível 1k de like nesse vídeo aqui Mano Eu sei que dá pra chegar 1k de like Normalmente os vídeos pegam ali 3.000 visitações normalmente Em 1 dia e meio Mais ou menos Então 3.000 pessoas Pelo menos aí 1k Conseguir dar um likezinho Vai ser muito Muito foda Nesse vídeo aqui Que foi Foda galera Então é isso aí Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu Falou Fui Tamo junto Fui Fui Não, não, não.